Tinha casa na casa amarelinha na frente, tá? Tinha trocando, bora bora. Casinha amarelinha atirando na casa do ZW. Tô jogando negativo, que é da casinha amarela eu acho que... Jogou contigo Jack, tua negativa, tua negativa pro Jack. Eles tão pegando a roxar a casa branca, obrigado, hein? 31, mais 32. Boa. Agora cuidado pra outra aí, com o caso. Casa branca agora. Cuidado com a granada, velho. Pega a bomba. Ele tá aonde? Casa branca, acho que tá pra cima na base. Vem embaixo. Tem em cima, tem em cima. Não tem um kit. Mano, eu quero gelo, Piotr. Eu tenho gelo, velho. Vou fazer o gel. Ah mano, falei pra tudo, né? Toma a granada. Toma, cadê? Drofei. Pode, cara, caça mais ela. Vai, pode jogar, que eu vou dar o covo da casa da minha. Eu não aguento aqui não, velho. Ah, eu não dei nada. Toma, toma, toma. Drofei dois atrasos. Atrás da árvore comigo aqui. Tá no chupatura. Estourei gelo azul. Deitei gelo azul. Tomei da negativa. Tomei da negativa. Tomei da negativa. Pode jogar pra trás a cara. Em cima da tarde eu vou jogar pra trás. Não acho que é frio. Dá pra não limpar em cima logo, se quiser. Quisar na hora, pô. Tá bom. Qual é o atitivo? O cara subiu o terceiro andar. Bora. Bora logo. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Tô indo, vai. Vem. Vem. Vem tem um. Matem o outro. Tá bom, tá bom, relaxa. Os caras tão cuidadoso tá vendo. Bora jogar neles então. Já chegou o meck 1. Vai chegar o outro. Eu vi três caras, velho. Margot. Vai passar, velho. Mano, porra. Tá marcado. Combatão feio da festa. Deitei o marcado. Deitei o atras do gelo branco, velho. Noventa. História de uma coisa. Dá pra ruxar? Se tiver todo mundo meck, dá. Tá todo mundo meck, velho. O flank aí que dá bom. O que rosto que tu tá falando? Colente. Quando que é a primeira? Tá meck, velho? Quase. Estilo vermelho aí, velho. Eu tenho set. Calma aí que eu vou pegar um Costa. Tô atrás do bagulho, atrás do drop. Deitei um no drop. Boa. Aí. Deitei dois. Deitei dois no drop. Boa. Boa. Finalizou? Passa bem. Tão recuando. Calma aí, cara. Tô vendo, tô vendo. Tá rilando ele, tá rilando. Tem bomba nele. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Cuidado com o teu time lá. Tá de olho. Tá de olho. Boa, já. Tô clicando. Tem um gel. Aham. Friado. O outro tá rebote, né? Não sei, velho. Tô dando na tua mina lá em cima, falei? É, falei assim. Tem que ruxar aqui, já. Bora. Fiz ouro. Fiz ouro. Mira pra direita. Mira pra direita. Pera aí, mira, vai. Deitei aí, vai. Deitei aí, vai. Pode jogar nele, vem. Joga nele. Segura a bomba aí. Tu tem muita bomba, não tem não? Minha mina explodiu aqui atrás, viado. O do dele tá aqui. Tá aqui na ré. Qual, a primeira? Não sei, velho. Estourou no bagulho. Ah, volta na primeira. Ele tá atrás da cerca. E aí? Tá. Tá, tá, tá. Desruxou? Tá. Ah, sei. Tô rilando. Tão descendo tu aí. Tão descendo tu aí. Tão descendo tu aí. Sobe lá, corte, mostra. Não, ele dói, não. É isso aí, corte. Quarta, né? Já tá aqui, já. Tá contigo quantos? Dois que corte. Deitei um. Deitei outro. Por quanto? Outro na direita. Mano, um tiro da direita. Tem um em cima ainda, velho. Comigo. Tá em cima comigo aqui, velho. Recuei. Joga com o Jack, joga com o Jack. Como, viado? Deitei comigo também, só tem um. Cadê o outro? Tá aqui, tá aqui embaixo, aqui embaixo. Vou deitar outro pra só reduzir a light. Deu, tem carro, tem carro. Deu, tem carro. Deu, tá aqui. Deu, derrobei o meu. Tá com os outros. Derrobei o meu atroz aqui. Atraz da casa amarela, comigo. Deu, tá em cima da casa amarela, mano. Deu, tá em cima. Tá não. Pulou. Eu não sei. Deu, deu, deu. Eu dou o carro porque tem cara na ponte, velho. O cara é bobaio da porra. porra 112 no marcado quebra gel 170 no suporte só a estoura gelo roxo eles tomaram o costa eu acho mano o time tem cara mais dentro do lugar pode ir no lugar ah embaixo 170 caraca caramba eu tenho 15 danos lança mano os cara ta rushando os cara tem lança tem a porra toda o que a gente faz eu vou pular eu acho para de ser chato cara cara o cara do cara o negocio é pular no take 3 né mas é o cara que da embaixo fiz granada o maluco ah historie história gel russo força esses caras pula ai pula ah tomei um lança é para pular russo não sai nada os cara ta nadando mas é para armaz tem um olho atrás ai p . ae c. ae c. ae c. ae c. ae o cara j porra j Que ilha, tem dois embaixo, dois embaixo, três ali, por favor Contou tudo? Contou, contou Ah, como que meu bagulho não pegou hoje? Na tua direita é embaixo Tem cara, irmão Uma Sun Intude aí que nunca perdeu um vídeo Tem dois caras ainda Caralho, viado Tem um cara negativo aqui, né? Tá olhando? Não vi ninguém, não Vamos jogar neles logo É só três aí mesmo Esse cara dele tá com a mão do teu aí Tem um jogando negativo comigo? Tá ligado Pensei Boa pra eles Vou jogar uma com o Jack Tô olhando o cara Não, pode jogar aí, cara Vem, 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 vem É os últimos dois Vem, vem, vem Vem, vem, vem Lava a fã, 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 vem um monte Tá só um Eu tô de moita, filha Relaxa, fã de vinho Ó, atrás do... Ah, do trópico não é ver Não, deu puxalada de culo, cara Outro time comigo, eu acho Não é não, cara O que? Tem um na biblioteca, tem um na biblioteca Não deu nada, não deu nada Não deu nada aí comigo 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 Ah, mano, cara, fã, fã Fã, fã Fã, fã Dei sessenta no marcado Fã, fã, fã Fã, fã Fã, fã Derrubei outro Fã, fã Fã Vai, mata ele, fã Me ajuda, fã 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 Tchau, tchau